Qual a maior rivalidade interestadual do Brasil? O que isso quer dizer? Equipes que não são do mesmo estado, mas que são rivais. E você pode analisar isso de muitas maneiras. Por exemplo, se você quiser analisar as equipes que estão sempre disputando os títulos no momento, Flamengo e Palmeiras é uma grande rivalidade interestadual, né? Estão sempre disputando, são os elencos ali, os melhores elencos do futebol brasileiro, que estão todos os anos disputando finais de campeonato. Mas se você quiser ver, por exemplo, o duelo dos copeiros da Copa do Brasil, tem Grêmio e Cruzeiro pra você fazer essa análise. Se você quiser ver o duelo das duas maiores torcidas do Brasil, o clássico das multidões, tem também Flamengo e Corinthians. E aí também tem a maior também freguesia dos times interestaduais. Corinthians e Vasco, que já disputaram final de Mundial de Clubes, e é a maior realmente freguesia dos clássicos interestaduais, né? Clássicos não, né? Dos das partidas interestaduais, é o duelo entre Vasco e Corinthians. O Vasco não ganhou do Corinthians há muito tempo, acho que são 20 jogos. Então você pode analisar de várias maneiras. Tem aí Bahia e Esporte. Tem muitos jogos que você pode trazer isso. Ó, o próprio Inter e Corinthians ali. Inter e Corinthians, interessante, né? Já disputaram final de torneio desde 2005. Tem ali uma cutucada de cada lado. Flamengo e Atlético Mineiro, atores do Atlético Mineiro. Odeia o Flamengo desde aquele jogo que terminou por W.O. Há anos atrás. Minha sogra, que é atleticana, que nem gosta tanto de futebol, ela vive falando desse jogo e do quanto tem hoje do Flamengo por isso. Pra você, qual é a maior rivalidade interestadual do Brasil? Quero saber a sua opinião. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.